Quando a gente pensa em segurança do veículo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o freio. Responsável por parar o carro em variadas velocidades, o freio requer total cuidado. É recomendável a verificação periódica dos itens que compõem o sistema, sendo necessário substituí-los quando estes apresentarem o desgaste, além da tolerância especificada pelo fabricante. Mais dicas como essa você encontra aqui no nosso canal e acesse o nosso site gruporomabrasil.com.br para agendar a sua revisão.